Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e como já deu para anotar o Cidadania de hoje, discute a aposentadoria e o fator previdenciário. Afinal, o governo federal pretende reabrir a discussão com entidades sindicais sobre o fim desse tal de fator previdenciário. O próprio ministro da Previdência já declarou que o fator previdenciário não cumpre o papel de retardar as aposentadorias. Então, qual é realmente o papel dele? Assunto para os nossos convidados que estão hoje conosco o professor de direito previdenciário da Unisinos, Everson da Silva Camargo e o advogado trabalhista representante do Sindicato dos Empregados do Comércio, o SINDEC, Pablo Sanches. Você que está aí, você que está nos assistindo, participe. Participe através da nossa página no Facebook, facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a página, sugira assuntos que possam ser debatidos aqui. Você pode também acompanhar programas que já foram ao ar, outros programas que foram ao ar agora nesses últimos meses, né? E todos os programas que são apresentados aqui, pode sugerir assuntos, pode dar a sua contribuição, mas acima de tudo, vai lá e curte a nossa página para poder interagir mais aqui com a gente. Se preferir agora ao vivo, você pode também fazer sua pergunta através do 3230 1530. Boa noite, bem-vindos ao Cidadania. Acho que a gente pode começar ouvindo, né, de vocês que são especialistas nessa área. Qual é o maior problema do sistema previdenciário brasileiro? O que caracteriza esse nosso sistema? Professor Everson. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje estão conosco aí nesse tema que é relativamente sensível, que é a questão da aposentadoria, porque ela envolve, na verdade, todo um projeto de vida. O cidadão, ele constrói toda uma expectativa, ele contribui visando, ou tem como objetivo preparar o seu momento de descanso, né? E, em geral, ele se depara hoje no nosso sistema previdenciário com uma dificuldade muito grande da incerteza das regras ou das consequências ou dos resultados que ele obterá quando ele chegar efetivamente a usufruir desse benefício lá no final da sua jornada, da sua caminhada. Eu entendo que hoje uma das grandes dificuldades para o trabalhador, especialmente no nosso sistema previdenciário, é que esse cidadão, ele não consegue fazer uma projeção real, ou pelo menos não consegue projetar de forma clara e objetiva, o quanto ele vai obter efetivamente numa futura aposentadoria. Ao longo do seu tempo de contribuição, hoje, o nosso mecanismo de cálculo, ele é muito confuso. Ele vem mudando também ao longo do tempo, né? Nesses últimos 30, 40 anos, houve... O nosso sistema previdenciário, ele é um sistema previdenciário que ele mudou bastante quando entrou a Constituição de 88, ele sofreu uma boa adaptação. Nós passamos por um período que ele é reflexo do comportamento social e do comportamento econômico, né? Nós tivemos um crescimento muito grande de melhoria de vida, de expectativa de vida, isso também influencia muito, porque a Previdência trabalha com a ideia de retirada do cidadão do mercado de trabalho, ou pelo menos de garantia, caso ele não esteja em condições, né? E isso, nos últimos 20 anos, tem evoluído de uma forma muito significativa. E o modelo vem tentando se adaptar até para dar sustentabilidade, porque o sistema previdenciário é um sistema muito frágil. Ele vive de um modelo muito simples de repartição dos valores que são arrecadados, ou seja, aquilo que entra hoje custeia o que existe hoje. Mas isso a gente vai ouvir daqui a pouco, se vai, se vai, se esse cálculo vai continuar sendo acertado. Queria ver com o Dr. Pablo, especialmente na categoria que o senhor trabalha aí, que é a questão do comércio, que também, como o professor falou, professor Leves, essa questão de deixar a pessoa mais fragilizada, né? Como é que o senhor analisa o sistema previdenciário do ponto de vista, assim, dessa categoria, especialmente, claro que o senhor é especialista em outras áreas? Claro. Com certeza. Eu acho que o trabalhador hoje, principalmente aquele que procura o nosso sindicato, ele tem uma dúvida muito grande. E a primeira pergunta que ele faz quando senta lá é, doutor, quanto eu vou receber se eu me aposentar hoje? E quanto eu vou receber se eu me aposentar amanhã? Então, é uma questão muito complicada, até para nós, profissionais do direito, conseguir demonstrar para ele, com esse monte de regras que vem sendo elaboradas, regras de transição, regras de fator previdenciário, é muito difícil explicar para ele que ele contribuiu por um valor, que é o valor que ele sempre recebeu no trabalho dele, e lá no final, quando ele se aposentar, ele vai sofrer uma redução de, às vezes, 30% naquela média contributiva dele. Então, essa é a principal reclamação do trabalhador que me procura. Ele não tem uma segurança, ele não tem conhecimento de quanto ele vai receber no final da aposentadoria. Mas, assim, como os comerciários, o público em geral, acho que também tem muita dificuldade de entender tudo isso. A nossa colega, a repórter Anália Bart, foi às ruas, ela fez uma matéria tentando explicar um pouco e mostrando para vocês, e nós vamos acompanhar agora, sobre essas questões que envolvem o fator previdenciário. Vamos acompanhar. Fator previdenciário ou outra fórmula para calcular a aposentadoria? Assunto que envolve o futuro de todos. O senhor sabe o que é fator previdenciário? Já ouvi falar, mas sou leigo sobre o fator previdenciário. E a fórmula 8595? De falar, não tenho nem ideia. O senhor sabe o que é fator previdenciário? Não. E fórmula 8595? Também não. Para estancar o rombo, oficial de 56 bilhões de reais da Previdência Social, o governo federal quer mudar a forma como é calculada a aposentadoria. A expectativa de vida do brasileiro, conforme o IBGE, está chegando aos 75 anos de idade. De acordo com o governo federal, o fator previdenciário criado no final da década de 90 não cumpre com o seu papel principal, que é o de evitar a aposentadoria precoce. Por isso, o governo quer substituir o fator pela chamada fórmula 8595. Pelo fator previdenciário, um trabalhador com salário de 2 mil reais poderia se aposentar aos 55 anos de idade e 35 anos de contribuição. Mas sua aposentadoria cairia para 1.400 reais. Se a nova fórmula passar a vigorar, o que vai contar é a soma da idade e do tempo de contribuição. 85 para as mulheres e 95 para os homens. Aquele trabalhador com salário de 2 mil reais, então terá que ficar na ativa por mais 2 anos e meio e vai receber o valor integral do salário. Segundo a Associação Nacional de Aposentados, o novo método é mais benéfico. Hoje, com a expectativa de vida aumentando, as pessoas hoje duram muito mais e os cálculos atuariais da Previdência ficam defasados. Acabando o fator previdenciário, vai ter um pouquinho de sacrifício do trabalhador, mas em compensação ele vai receber o teto para a vida toda. Mas, para esse especialista em Previdência Social, o ideal seria o governo manter os dois tipos de cálculo. Existem muitos trabalhadores cuja média de contribuições fica, de qualquer forma, no salário mínimo. E aí, se exigir que esse trabalhador continue trabalhando, muitas vezes, dois ou três anos a mais, para que a soma da sua idade e do seu tempo de contribuição chegue lá a 95 no caso de um homem ou 85 no caso da mulher, não fará diferença, porque o valor final da aposentadoria continuará no salário mínimo. O advogado também chama atenção para mudanças na Previdência Social que passam a vigorar no próximo mês, como a extinção da pensão vitalícia. Dependendo da idade da pessoa que receberá a pensão, esse benefício será pago por um tempo limitado. Por exemplo, se faleceu o homem e a esposa sobrevivente, se ela contar com cerca de 42, 43 anos de idade, ela receberá a pensão por apenas 15 anos e não mais de forma vitalícia como acontecia na legislação anterior. Isso muda agora a partir do dia 1º de março. Entre aposentados e pensionistas, o Rio Grande do Sul tem mais de 2,5 milhões de pessoas que dependem do benefício do INSS, conforme a associação da categoria. Está aí então, a matéria, 2,5 milhões são mais ou menos 25% da população e é a média brasileira? É um número significativo. A gente teve um crescimento muito grande de alcance etário. Na realidade, o IBGE utiliza dois índices diferentes. Nós temos um controle etário real, uma expectativa de vida real, que seria uma média de 74 anos, 76 para a mulher, uma coisa mais ou menos em torno desse número. Mas para fins de cálculo do fator previdenciário, ele leva em consideração uma expectativa de sobrevida um pouco diferente e o IBGE tem chegado até uma faixa de 84 anos. Isso já chegou a ser questionado em 1996. 97, 98 no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal disse que não tinha como entrar no mérito da fórmula matemática, porque isso sai do alcance do ano seguinte. Isso vem aumentando, a cada censo vai aumentando um pouco. Cada ano, o IBGE, anualmente, todo dia 1º de janeiro, o IBGE refaz esses índices e o fator previdenciário muda para todas as faixas de contribuição e para faixas de idade. Então, nós temos realmente uma população que está envelhecendo. Agora, essa semana, inclusive, foi tema de diversas reportagens, essa situação da redução do número de filhos e do envelhecimento populacional. Nós estamos caminhando por uma população europeia, especialmente no Rio Grande do Sul, uma população com perfil europeu, com perfil com mais idade, para um sistema econômico que, na realidade, não está preparado para lidar com isso. Porque o nosso sistema, ele não é voltado, ou hoje ainda não é voltado para atender a essa quantidade crescente de pessoas inativas, que o Estado, ele não tem condições de suportar, quer seja porque a máquina pública está inchada ou porque não desenvolveu um mecanismo realmente seguro de previdência que funcione perfeitamente para o Brasil. Esse é o motivo por que a gente continua, sim, incessantemente, trocando as regras do jogo. Doutor Pablo, assim, especificamente, quem quer se aposentar? Tem uma pergunta de um telespectador e daí eu até amplio um pouco para um geral. É o Fernando de Novo Hamburgo, ele pergunta assim, a documentação para uma pessoa se aposentar, o que é necessário hoje? E a pergunta dele específica é se não tem esses documentos todos, se uma empresa faliu, se não encontra, o que fazer? Bom, em primeiro lugar, está disponível no site, no próprio site da Previdência Social, para quem tem acesso à internet, ele pode ir lá, clicar na aposentadoria que ele quer, lá vai estar uma relação de documentos necessários, ponto. Documento básico... Então, 15 anos, ele tem que ter 15 anos de contribuição no mínimo, é isso ou não? Depende de qual aposentadoria ele vai requerer, existem regras próprias para cada, mas a questão dos documentos, se ele quiser, acho que o documento básico de cada trabalhador é a carteira de trabalho. Vamos supor que esse trabalhador tenha extraviado esse documento, ele tem como procurar uma agência da Previdência, fazer uma consulta no banco de dados da Previdência, esse banco de dados, ele está todo informatizado de 94 para frente, então é fácil dele achar, ele pode procurar no antigo empregador uma declaração de que ele trabalhou naquela empresa num determinado período, e o resto são documentos básicos. E se essa empresa não existe mais, ou se houve um, sei lá, por questões de fechamento, sei lá, um impedimento, questões de má fé, o que que ele faz? É, começa a ficar mais complicado, mas ainda há chance para esse trabalhador. Ele tem que verificar se a empresa, muitas vezes a empresa não faliu, ela foi incorporada por algum grupo. Então, isso é uma questão bem importante também. Outra coisa, a Previdência, ela tem um banco de dados nacional, que é possível, ela faz uma pesquisa mais aprofundada de vínculos do trabalhador, mesmo antes de 94. Então, esse trabalhador, ele vai poder socorrer também a essa pesquisa mais aprofundada na Previdência. Fora isso, ele teria como tentar localizar algum documento dele que comprove esse vínculo com a empresa e tentar fazer uma prova testemunhal, procurando o judiciário, obviamente, a Justiça Federal, e vai tentar comprovar através de testemunhas que eventualmente tenham trabalhado com ele naquela época. Professora Anderson, hoje o senhor estava falando do envelhecimento da população. Muito se falou há algum tempo que quatro trabalhadores mantinham a aposentadoria de um e está ficando quase que um para um e a tendência, eu não sei bem qual é, se realmente vai se manter assim. Qual é a tendência real e da forma como está indo desse envelhecimento? O senhor acredita, o senhor é daqueles que acreditam que realmente pode, possa haver um colapso na Previdência, né? É, esse ponto, ele é extremamente sensível, na verdade, porque hoje a gente tem uma divisão de opiniões entre os especialistas da área e outras a respeito da questão orçamentária da Previdência Social. Para tentar, sim, deixar um pouco mais claro para o telespectador, uma linguagem um pouco mais acessível, a Previdência, ela utiliza um sistema que a gente chama de sistema de repartição simples. O que é isso? Quem está pagando Previdência hoje está, na realidade, pagando os benefícios de quem está recebendo Previdência hoje. O cidadão em casa imagina uma caixa onde o dinheiro entra de um lado e sai do outro e não fica ali dentro, não se gera um fundo real, então não se capitaliza dinheiro efetivamente. Então, essa proporção, ela é extremamente importante em arrecadação e, ao mesmo tempo, na quantidade de benefícios que são gerados pela Previdência e esse caixa, na realidade, ele é um caixa muito mais amplo, porque ele é um caixa que pega a assistência social, que são aquelas pessoas que, eventualmente, têm benefícios assistenciais e não contribuíram para a Previdência. Mas a realidade que a gente tem hoje é a seguinte, há uma discussão muito séria a respeito desse caixa estar ou não deficitário. Esse é o grande problema. Ele não é deficitário. Nós temos dados estatísticos, números, que demonstram que, teoricamente, esse caixa, na verdade, não está defasado, mas que o emprego de recursos do Orçamento da Seguridade ao longo do tempo acabou gerando esse descompasso que nós temos hoje dentro do modelo. Porque, vamos raciocinar de uma forma bem objetiva. Nós temos infinitas formas de custear a Previdência. Até sobre os concursos de loteria federal, parte vai para o caixa da Previdência Social. Então, não é só a contribuição que o empregado paga, todo mundo paga. O empresário paga sobre a folha de salários, uma importação, uma exportação, o tributo X, o tributo Y, tudo isso gera arrecadação, mais a união que coloca parte do dinheiro lá dentro. E, do outro lado, saem só os benefícios previdenciários, que são o número de pessoas que hoje estão atuando. Nessa relação, a arrecadação, só no concurso de prognósticos, por exemplo, fica difícil do cidadão imaginar como é que pode arrecadar um determinado montante e, ao mesmo tempo, do outro lado, apesar dos benefícios serem pequenos, porque a grande maioria recebe salário mínimo, o caixa continuar a se apresentar deficitário. Vamos ter que entender melhor essa conta ainda. Mas agora é o momento da gente saber os destaques das notícias desta tarde no Jornal da TVE, segunda edição, que começa daqui a pouquinho, após o Cidadania. E o Leandro Olegário já está conosco. Boa noite, Leandro. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. Vamos atualizar a situação do terceiro dia de paralisações dos caminhoneiros. O Rio Grande do Sul apresenta mais de 60 pontos com protestos e as manifestações ocorrem em 12 estados e já afetam produção de alimentos, exportações e abastecimento de combustíveis. E também um alerta ao bolso do consumidor. Com o dólar em alta, viagens ao exterior exigem planejamento e negociação com agências de turismo. E outro destaque de hoje é a mobilização de ativistas contra a demora em julgamento do bancário que atropelou ciclistas em Porto Alegre. Lena, essas e outras notícias às sete e meia da noite no Jornal da TVE. Até logo. Até loguinha, logo em seguida, após o Cidadania, que agora faz um breve intervalo e já voltamos com o nosso assunto de hoje. Assunto de hoje, então, as mudanças na aposentadoria, o fator previdenciário. Nós estamos discutindo este tema com o professor de Direito Previdenciário da Unisinos, o professor Everson da Silva Camargo. E também com o advogado trabalhista, representante do Sindec Sindicato dos Empregados do Comércio, Pablo Sanches. Eu terminei com o professor Everson no bloco anterior. Queria começar agora com o doutor Pablo. Doutor Pablo, na matéria, no bloco anterior, houve uma matéria que também falou sobre a questão das pensões. E isso independe de negociação. A questão das pensões agora já estão definidas. Pensão por morte, né, do companheiro ou da companheira. Exato. Surgiram algumas mudanças aí bem substanciais na questão das pensões. Uma delas que eu considero, ela está retroagindo para uma regra que já existiu antes, que é a questão de se conceder a pensão por morte no limite de 50% para a viúva e se acrescer a isso 10% por dependentes. Essa regra já existia antes de 1995 e foi alterada com uma lei em 1995. Então, está se retroagindo a isso também. Nós temos outras questões também com relação à pensão, que é a questão do... Da vitalicidade. Da vitalicidade, né, de quanto tempo ela vai durar. Aí o professor pode me socorrer, eu acho que são 15... Quanto mais jovem a pessoa perdeu o parceria. O governo, ele resolveu estabelecer uma tabela que está na medida provisória e essa tabela define que dependendo da faixa etária, da companheira, que atualmente... Na verdade, existem... É da companheira e do companheiro também? Ou só? Não, é o companheiro... A Previdência coloca conge de companheiro, que é para pegar quem é casado, conge, e quem tem união estável, companheiro. A mudança, acho que as duas mais drásticas, as três drásticas mudanças são... E essas já foram definidas, né? Estão na medida provisória, elas já estão em vigor desde o dia 15 de janeiro, desde o dia 16 de janeiro. Vão depender de votação no Congresso, mas o governo vai ter que rebolar um pouquinho, mas talvez aprove. O problema é, em primeiro lugar, a redução para o valor da pensão para 50%. O segundo lugar, o segurado antigamente não precisava ter carência para a Previdência. Hoje ele precisa ter 24 meses de carência. Ou seja, antigamente ele começava a trabalhar, hoje falecia, ele tinha já uma contribuição com a Previdência, a viúva recebia a pensão. Hoje ele começa a trabalhar, se ele não tiver 24 meses de carência, ele falecendo, ela não tem direito à pensão. E isso vale para siletistas e estatutários? Isso, não. Essas são as regras do regime geral, que é para os trabalhadores que trabalham com carteira assinada, ou autônomos e outros afins. E a terceira situação, também é o problema da vitalicidade. Antigamente, a viúva, ficava viúva aos 25, 26, 27 anos, e receberia a pensão eternamente. Hoje ela recebe por um prazo determinado, a tabela, de cabeça não vou conseguir te colocar, mas se eu não me engano, a partir dos 55 anos de idade, é que ela passa a ser vitalícia. Aí, se a viúva tiver, viúva ou viúvo tiver mais de 55 anos, aí sim, aí passará a receber definitivamente, mas nesse patamar, 50% mais 10% para cada dependente. Esse é um outro cálculo difícil. Como é que faz? 50%, dependente é filho ou equiparado, que tenha menos que 21 anos, ou que seja inválido. Essa fórmula pega, vamos supor, a cidadã tem dois filhos menores de 21 anos. Então, ela é 50% mais 10% para cada filho, dará 70%. Estes 70% são divididos pelos três dependentes. Se um deles atinge 21 anos, 10% desaparece, passa a ser 60% e é dividido pelos dois. Ou seja, a fórmula fica constantemente se redividindo entre os dependentes. Mas voltamos à questão da aposentadoria. A pensão é claro, porque se na pensão e a aposentadoria, é a mesma coisa que morreu no caso de morte de um cônjuge. Mas voltando à questão de aposentadoria, na opinião de vocês, vocês acham o que é possível, o que vocês imaginam que possa virar essa discussão? Vai valer a questão 85 barra 95? A opinião de vocês, tem como fazer algum prognóstico? Olha, o meu prognóstico é de que, finalmente, vai se começar um debate sério acerca das injustiças que o fator previdenciário vem causando para a população. Isso, para mim, já é um bom começo. Agora, a partir daquela proposta de retirada do fator previdenciário, surgiu essa proposta do 85-95, que já altera aquela... Que já é uma proposta que já vinha sendo debatida, ao longo dos últimos anos. Exatamente, já vinha sendo debatida. Aliás, o debate sobre o fator previdenciário, ele já vem há 15 anos, desde que ele entrou, já iniciou o debate. 17 anos, nós já vamos fazer essa discussão. Mas eu acho que a questão toda é onde vai terminar essa discussão e de que maneira vai se chegar a fórmula que pare de prejudicar o aposentado, consiga equilibrar o custeio na Previdência. Vocês acham que, por exemplo, na forma como acontece hoje, como ocorre hoje, porque isso foi uma afirmação do próprio ministro da Previdência, que hoje, da maneira como está configurado, a aposentadoria muitas vezes serve como um complemento, ou seja, o trabalhador se aposenta, mas continua trabalhando, e não como realmente um ganho, ou como o rúbilo, como tem no espanhol, que eles estão rubilados, eles não são aposentados. É, eu vou te colocar o seguinte, até também tentando, eu vi que na matéria, ali na reportagem, a grande dúvida da população era o que é esse tal fator previdenciário, e muita gente não sabe o que é esse número. Na realidade, o governo tentou, em 98, quando ele fez uma mudança na Previdência, implantar um limite etário para a pessoa se aposentar. A proposta era de que o homem e a mulher tivessem não só os 35 e 30 de contribuição, mas é uma idade mínima para se aposentar. Como essa regra não foi aprovada, então o indivíduo, ele completa 35 anos de idade, ele está apto a se aposentar, e isso se ele começar a trabalhar aos 16 anos de idade, aos 51 ele já está apto a se aposentar e sair do mercado de trabalho. Só que o Brasil, a nossa faixa salarial, ela não é uma faixa salarial que garanta ao indivíduo um acúmulo de riqueza ao longo da vida. Então, no final desse período, a grande maioria das pessoas acaba ou no salário mínimo, ou num valor significativamente maior. E no momento que ele precisa comprar remédios, comprar medicamentos... Então, ele visualiza o seguinte, ele preenche os requisitos para se aposentar e a primeira coisa que ele vê na cabeça dele, e isso eu escuto bastante nos atendimentos que eu faço, ele diz assim, doutor, eu tenho duas coisas. Primeiro, o mercado privado, ele é instável, eu posso ir para a rua a qualquer momento. Se eu tiver a minha aposentadoria, eu tenho um salário fixo, eu tenho a garantia de pagar minhas contas. Segundo, eu ganho hoje tanto, eu vou botar a minha aposentadoria em cima desses tantos, eu vou continuar ganhando esse mesmo valor. Eu vou aumentar a minha faixa salarial. E isso faz com que ele venha para o mercado. E vocês acham rapidamente assim que as mudanças propostas podem mudar essa realidade? Eu acredito que sim. Eu acho que cria mais segurança para o indivíduo que vai se aposentar. Porque aí ele passa a ter certeza de que uma coisa ele tem certeza, que ele não vai ter uma média que vai reduzir o salário dele e mais um número que vai cortar o benefício dele num percentual, às vezes, até dramático, como 50%, como acontece. Professor Everson, Dr. Pablo, muito obrigada pela venda de vocês hoje aqui. Obrigada especialmente a você, pela sua companhia, como sempre nesses finais de tarde, aqui junto com a gente aqui no Cidadania. E amanhã nós voltamos, voltamos aqui ao vivo e falar o nosso assunto é a volta às aulas, a estrutura para a volta às aulas, especialmente na rede pública de ensino. Uma boa noite e até amanhã. E amanhã nós vamos lá.